Aqui no Minecraft Utopia a gente tem dinheiro e o dinheiro funciona igual na vida real pra você comprar e vender coisas e muito mais. Eu quero comprar uma das coisas mais caras que tem a venda na cidade e pra isso eu criei um minigame muito legal no qual as pessoas tem que passar por um obstáculo e as vezes tem um buraco falso. O problema é, eu vou colocar vários youtubers pra competir e fazer o seu melhor tempo e só um deles pode ganhar e ficar com o grande prêmio. E obviamente eu vou ter um lucro em cima disso. Agora você quer entender como foi, quem ganhou e como funciona tudo isso? É muito importante que você veja o vídeo até o final e se inscreva. Mano do céu, o que que é aquilo que apareceu na frente da minha casa? As minhas opções de ata... Oi? Alô? Tá, eu ia fazer graça falando que ia dar uma pasada nele ou dar um mate com o espadão, mas depois desse ataque vai ser na pasada mesmo. Dá uma pasada aí, vai. Mano, o que que é isso? Ih, acho que ele não sabe nadar. Mano, o que tá acontecendo? Eu derrotei? Bom, se alguém souber me explicar o que era aquilo que apareceu na minha casa, comenta aí. Mas de qualquer forma, mais um dia lindo com a nossa linda casa em Minecraft Utopia. Vocês viram que saiu aqui uma partícula, né? Bom, qualquer hora ele aparece aí. De qualquer forma, antes de começar qualquer coisa que na nossa vida recebemos uma encomenda. E não foi na caixa de correio. Estamos amando as obras que você tem feito nas suas. Traço Luiz. Luiz é o gerente do banco, pra quem não tá ligado. É mais bloco pra gente continuar fazendo as suas. Na real, deixa eu mostrar pra vocês esse negócio das suas, né? Pra você que não tá ligado, no último episódio, a gente foi lá falar com o gerente do banco pra oferecer nossos serviços de reforma. E por incrível que pareça, ele aceitou e vai pagar por isso. Então, agora, todas essas suas que são de terra raspada aqui, vão virar ruas decoradas assim como estas. E como ele gostou pelo jeito e trouxe mais recursos pra gente, ele quer que isso aconteça logo. Então, muito bom, né? Por sinal, eu fiz essa sampinha aqui no último vídeo, só que eu não testei passando com a moto pra ver se funciona bem. Vamos testar. Porque minha ideia era ficar uma coisa mais natural que esses blocão aqui que a moto tem que passar. Bom, descendo, obviamente, é normal, né? Vamos testar agora, subindo. Ficou bem melhor! Pô, eu adorei! Por sinal, temos venda! Alguém usou quatro usos únicos. Vamos pegar aqui a grana, né? Outra coisa que rolou interessante é que no episódio passado eu pedi pra vocês comentarem o que vocês acham que eu podia comprar aqui da loja. E eu dei uma boa olhada em tudo e vocês me falaram sobre vários itens, porém alguns deles já foram comprados. O que eu tô mais interessado é nesse daqui. É pela estética, não é pelo que ele faz, só que tá muito caro, eu vou esperar baixar o preço. E outro bem legal é essa botinha aqui, que ela permite a gente andar sobre líquidos. Então vamos pegar ela aqui já. Só que eu tenho a pantufa de gato, né? Bom, eu vou continuar usando a pantufa de gato, mas agora eu vou mostrar lá pra vocês verem como funciona. Basicamente, com ela, a gente tem o poder de andar sobre qualquer coisa que a gente quiser. O motivo de eu gostar desse item é pelo fato que a gente vai bastante pro Nether. Já que a gente tem um portal do Nether público aqui, né? Que por sinal, eu ainda não reformei lá dentro, né? Tá enrolando. Ó, imagina uma situação normal, no qual a gente tá no Nether correndo de um zumbi e tem um ghast ali nos dando medo. O que eu posso fazer? Simplesmente, vim aqui e andar sobre a lava. Simples assim. Eu tô levando um pouquinho de dano, mas é quase nada, tá ligado? Mas eu consigo andar pela lava. Uma coisa que poderia ser bom é eu comprar o item que me dê imunidade a fogo, né? É, só que pelo que eu tô olhando aqui, já compraram o item que dá imunidade ao fogo. Tem esse... Oi, bruxo, tudo bom? Tem esse outro item aqui, que ele reduz a duração de qualquer efeito negativo pra 3 segundos, se eu não me engano. Só que ele é quase 5 ouros. Eu nem tenho essa grana? Não tenho sim, mas não vou comprar não. Na real, se vocês quiserem que eu compre o artefato mais caro da loja, comente aí que eu compro, vai. De qualquer forma, por enquanto, eu vou estar utilizando a nossa botinha de gato e vou deixar essa bota aqui na nossa mochila. Ah, e eu tenho duas cápsulas. Vamos testar o que é, vamos jogar no lago da casa do Apu. Pra você que não tá ligado, mano, o Apu reformou a base dele e olha que da hora que ficou, mano. Passa no vídeo dele lá pra ver que tá show. Agora é o seguinte, outro dia eu coloquei uma cápsula aqui, olha, que dava essa lâmpada fake só pra trolar ele, porque ele me vendeu uma cápsula horrível. Vamos dar uma olhada no que essas daqui também tem pra gente jogar aqui embaixo. Ou é uma igual, vamos colocar aqui também. Boa. Mano, essa daqui é uma casa muito grande pra eu colocar aqui embaixo, acho que é maldade. Só que essa daqui já tá boa, deixa ali. Mano, será que eu consigo arrumar mais lâmpada com o tempo? Já tem duas, imagina eu colocar dez aqui. Será que ele já percebeu? Pra quem não tá ligado, ele vendeu essa cápsula horrível aqui pra mim, por um preço mó caro, falando que era boa, sei lá o quê. E eu fui ver o que tinha, a única coisa boa que tinha era uma bancadinha de livro, não valeu nem um pouco a pena. Mas tá tranquilo, né, porque todo mundo aqui é amigo e que importa que eu coloquei uma lâmpada no logo dele. De qualquer forma, o meu plano pra hoje era a gente começar usando o nosso APA que cava 3x3 que eu fiz no último vídeo, pra pegar areia pra começar a fazer os recursos pra reformar a cidade, mas como meio que a gente já ganhou esses recursos, eu acho que a gente pode começar reformando a cidade já, né. Então vamos trabalhar, vamos botar a mão na massa. E por sinal, eu tô amando esse negócio de ficar arrumando as ruas da cidade, é bem legal ficar trabalhando aqui, de verdade mesmo. Eu adoraria, tipo, ajuda a fazer algum local como, sei lá, uma delegacia, o próprio correio ou qualquer coisa, sabe? É bem legal trabalhar aqui. E ó, consegui gastar praticamente todos os nossos recursos, os pouquinhos que sobrou eu devolvi lá. Daí outro dia eu pego o Red Volta e continuo fazendo, mas por hoje eu fiz essa ruim aqui, olha. Vai pra loja do Biel, desce ela aqui mais ou menos pra loja da PUC e eu parei ela por aqui. Em breve eu quero expandir ela certinho até a minha loja, vocês podem ver que eu não expandi certinho até a minha loja, pra deixar bem claro que eu não me decidi como que eu vou fazer ainda. A da PUC eu parei aqui, olha. E depois tem que fazer um puxadinho também pra essa loja do... Bom, de qualquer forma, chega de trabalhar na cidade por hoje. O que eu quero fazer agora é um jeitinho de eu ganhar mais dinheiro aqui na cidade. Por causa que, querendo ou não, por mais que a gente tenha 735 ouros, tem coisas que ainda não dá pra comprar e coisas que eu acho muito interessante. Então, eu preciso de mais dinheiro. E a forma que eu pensei pra arrumar isso é fazendo o minigame mortal, no qual as pessoas pagam pra jogar, porque vai ter um prêmio muito bom, mas que é muito difícil de ganhar. E a coisa perfeita pra fazer esse minigame é literalmente esse bloco aqui. Tá vendo essa trapdoor? É uma trapdoor de ferro. Ou agora uma trapdoor de grama, que ela fica bugada quando é grama. Mas aqui, ó, de bancada de trabalho. Ou de cama? De cama bugou, eu já imaginava que ia bugar. Ou de fornalha de ouro e por aí vai. Isso é uma trapdoor, mas eu consigo fazer bloco falso de qualquer coisa com esse mod que eu usei esse daqui. Olhando todos os blocos desse mod, tem um item muito legal, que é esse daqui, que é o bloco fantasma. Eu não sei exatamente como ele funciona, mas vamos tentar fazer. E pra quem não tá ligado, no último vídeo a gente fez um sisteminha de baú. Que é basicamente só esse terminal de criação, que ele serve como uma crafting table. E esse bloco aqui, ó, que ele é um leitor de inventário. Daí ele consegue ler todos os baús que estão encostados. É por isso que todos os meus baús estão amontoados desse jeito feio. Por causa que é assim, ó, ele lê tudo que eu tenho num sistema de baús incrível. E graças a isso, eu consigo fazer o bloco fantasma. Porque antes eu não ia saber se ia ter os recursos suficientes ou não. Agora, teoricamente, o bloco fantasma, eu posso colocar quatro blocos fantasma aqui e eu consigo passar por eles? Ah, consigo, que legal. E eu posso transformar eles no bloco que eu quiser. Por exemplo, madeira. Tá, tá, é com picareza aqui, né? Ele até confunde. Tá bom, uma boa parte do meu plano eu já tenho. Agora o que eu preciso, basicamente, são recursos pra fazer esse minigame. E uma área, tá bom, tá bom. Eu tava pensando aqui, juntando minhas ideias e eu cheguei a algo. O único problema é aonde eu posso fazer isso. Bom, eu vou andar até achar um local mais ou menos plano. E daí quando eu achar esse local, a gente vai começar a bolar esse plano aqui. Porque, mano, esse minigame vai ficar muito louco. Vocês vão ver. Eu escolhi um local e eu escolhi o bloco que eu quero utilizar. Eu quero usar netherrack, porque é um bloco barato e fácil de quebrar. O único problema é que eu não tenho quase nada desse bloco. Então eu vou pro netherrack rapidão, vou pegar algumas netherrack e daí a gente vai pro local que eu já escolhi. Mano, nossa, tô muito animado com essa ideia, vai funcionar muito bem. Eu tenho que fazer uns espinhos também, por sinal. Mas vai ter o porquê. Pô, mano, e tipo assim, eu sei que eu não reformei a cidade toda, mas as partes que já estão reformadas já tá bem mais legal de andar, na moral mesmo. Peraí, porque eu vim na cidade. Ah, lembrei, eu ia usar o portão do netherrack, né? Vamos lá, vai. Cara, pegar netherrack já é fácil. Agora, com essas pequenetas que eu fiz ainda, tá melhor ainda. Eu tenho que começar a alugar lá pro povo pra ganhar uma grana. E essa pazona que eu tenho que ir pra 3x3 também, né? Porque vale a pena. Mano, ó, chama-se essa vermelha do apulho de Topcraft. Vou guardar pra depois entregar pra ele. De qualquer forma, não vou nem usar a nossa motoca pra ir pro local, porque é aqui atrás de casa, pra vocês verem como é pertinho. Ó, bem aqui nessa área que tem esse campo lindo. Bem aqui tem uma área maneira, que é essa daqui. O início pode ser, tipo, mais ou menos algo como, tipo, aqui, assim, olha. Aí, eu quero fazer, tipo, duas linhas. Uma linha cobrindo tudo aqui e uma linha cobrindo tudo aqui. Na verdade, vamos fazer isso que é mais fácil. Essas duas linhas, basicamente, vão demarcar aonde é a área jogável do nosso minigame. Eu vou tirar todas essas gramas e depois todo mundo vai ter que saber onde tem e onde não tem buraco. E se você quer no buraco, você tá ferrado. Bom, e como vocês viram, a gente já limpou a área. Ficou mais ou menos assim. Ficou bem legal, pra ser sincero. Parece um circuito de corrida. Aí, é o seguinte, essa área aqui, eu acho que ninguém vai utilizar. Então, eu vou tirar ela como uma área segura de trollagem. Aí, aqui, essas partes todo mundo vai utilizar. E o meu plano é espalhar os buracos aqui. O único problema é que, enquanto tudo aqui for de grama, não vai dar pra espalhar o bloco falso. Porque o bloco falso buga quando é de grama. Então, tem alguma variação da Netherrack? Se eu fizer essa bancadinha de trabalho bonita e fácil, eu consigo fazer uma Netherrack modificada. Então, vamos fazê-la. Mano, olha como as coisas estão mais fáceis. Eu coloco tudo que eu preciso pra craftar essa mesa de trabalho. Clico no mais e tudo que eu já tiver pronto, ele vai mandar pra cá. Porque o nosso sistema de baú carrega todos os nossos itens. Bom, faltou pra gente um tijolo. Nossa, que específico, né? Logo, uma coisa que eu tô trabalhando toda hora é eu não ter. Uma bola de argila. Bom, a parte boa é que, teoricamente, é pra ter argila aqui em casa, né? Eu nunca peguei argila daqui. Então, eu esquento uma delas. Coloca o tijolo aqui e a argila aqui. Foi. Agora, a gente tem essa mesa de trabalho toda doida, que a gente ainda não sabe por que serve. Uhul, que bonita. A gente bota a Netherrack aqui. Vamos usar essa daqui, que dá mais uma sensação de perigo, sabe? E pronto. Por enquanto, a gente tem uma quantia até que considerável dessa Netherrack. A parte boa é que é fácil fazer ela. Agora, vamos ver se dá pra fazer bloco falso dessa Netherrack, né? Ah, tem como. Fica igualzinho. Perfeito. Então, o nosso primeiro objetivo vai ser trocar tudo. Agora, levando em conta o tamanho do caminho que eu fiz, eu não sei se eu me arrependi ou não. Na realidade, depende tudo de quantos blocos eu quero colocar de chão falso, né? Se bem que eu não preciso descer o chão, tá? Preciso descer o chão, mas, teoricamente, não preciso. Eu posso fazer nessa altura aqui, né? Ó, nossa, o Perk tá ficando legal, né? Perk tá superando minhas expectativas. Tô achando bem maneiro, pra ser sincero. Tá bom, nossos Netherracks. Então, eu acho que eu vou buscar um pouco mais. Aproveitar, acabar com essa picareta aqui. E preencher toda essa área. Então, vamos lá. Beleza, um tempo legal se passou. E olha só como ficou tudo, mano. Ficou muito louco. Eu, real, adorei. Esse matinho aqui, louco. Pronto, só pra não me dar agonia. Ó, eu levantei algumas partes do Netherrack. Deixei um caminho, um bloco de ouro aqui pra deixar tudo mais claro pra quem tá jogando, né? Então, eu acho que tá tudo bem fácil de entender. Eu fiz mais alguns blocos fantasmas. Agora, é só a gente começar a quebrar tudo e espalhar eles. No começo, eu quero espalhar poucos. Por exemplo... E depois ir aumentando, como vocês estão vendo. Aqui no final, eu quero que o jeito mais prático de passar, na realidade, o único jeito de passar, seja dando a volta. Porque é o caminho mais longo. Eu quero ver se alguém vai ser louco de tentar passar por ele. Eu acho que assim tá bom já. Eita, eu vou ter que fazer mais bloco fantasma, mais caro do que eu imaginava. Bom, mas de qualquer forma, imagina o seguinte. Que todos os buracos já tem esse bloco preto aqui. E tudo que é bloco preto, você não pode pisar. Porque se você pisar, você cai. Eu vou fazer uns buracos aqui pra todo mundo ter como passar também, né? E voltar pro início. Mas a ideia é essa na base. Então, deixa eu arrumar tudo aqui pra deixar esse minigame pânico. E vamos chamar o pessoal pra jogar, que vai ficar muito insano. Sério, tô muito animado aí. Porque é uma grana boa com isso, hein? Tá bom, terminei. Pegue nossos blocos fantasma de volta. Nossa, eles ficam na mão, né? Por causa que eu precisava organizar tudo. Agora, esses são todos os buracos. Que, por sinal, eles estão todos interligados. Muito legal, né? E vamos supor que eu caí aqui no final. Se eu cair aqui, eu vou instruir todo mundo a seguir as tochas. Eu vou seguindo as tochas e vai ter várias placas apontando pro caminho que eu devo seguir pra voltar. Todo local que a gente cair está interligado. Por exemplo, aqueles buracos de antes. Todos eles dão pra cá. Que tem as tochas pra seguir. E tem as placas indicando o lado. Então, não tem como a pessoa ficar perdida, sabe? Aí, sempre que alguém cair, ela vai voltar aqui pro início e vai seguir o caminho dela. Aí, se alguém quiser ser louco de estudar o caminho voltando tudo pra saber onde ir. Vai dar a estratégia de cada um. O importante pra mim é eu ganhar dinheiro. Agora, eu vou começar a espalhar o bloco fantasma em tudo. Ele está pegando o bloco que eu clico. Olha que legal. Nem eu sei mais o porquê eu caí agora. Esse negócio funciona bem. Eu posso andar no shift, né? Mas o pessoal não vai poder, não. E, ó, a primeira parte toda já foi. Agora, eu preciso de mais ou menos um pack de bloco pra tampar todo o resto. E GG. Eu vou chamar o pessoal. É? Agora que está tudo pronto, é só chamar o povo pra jogar. Aí, é a hora de escolher um valor pra cobrar e tudo mais. Eu vou esperar tá todo mundo aqui, todo mundo que for participar da brincadeira. Porque daí eu faço valor na hora. Pra eu ver um lucro e pra pessoa que ganha um minigame ter um lucro também, né? Mas, eu acho que já tá bem legal assim. Tô animado. Vamos chamar o pessoal. E, bom, depois que eu terminei tudo, eu tava vindo pra minha casa. Quando, de repente, o Biel apareceu. Serve, Bielzeira. Suavidade, mano? Suave, LG. Cara, eu tô precisando de um negocinho aí que só você tem, cara. Ô, Biel, pode entrar aí, mano. Sinta-se em casa, cara. Ô, mano. É casa, tá em falta, né, velho? E eu amo. Mano, minha casa tá que linda. É casa que só os inteligentes vê, mano. Ah, entendi. Então, eu sou meio burro assim, porque eu não tô enxergando nada, LG. Tá tudo bem. Mas, enfim, no que eu posso te ajudar? É, então. Eu tô andando bastante de moto aqui pela cidade, né? Tô gostando. Parece que colocaram umas boazinhas lá também. E aí, agora tá dando pra fazer umas manobras legais, tá ligado? Tá, já entendi. Você sabe que é gasosa, né? Exatamente. Gastei tudo e a gasolina foi de bala. Beleza. Tu trouxe o galão? Eu esqueci o galão, LG. Tá, faz o seguinte, então, ó, eu tenho o meu galão aqui, eu deixo você ficar com o meu galão, depois você manda o seu vazio pelo correio pra mim, pode ser? Pode ser, então, pode ser. Tá, ó, o valor é duas moedinhas de ferro, galão cheio. Ah, então, beleza. Deixa eu pegar aqui, duas moedinhas de ferro, tá aqui, ó. Beleza. Ó, Biel, aproveitando, mano, que você deve estar com o galão de gasolina e os bagulho, eu queria te chamar pra uma brincadeira, pra uma gincana, pra você ficar rico. Uma gincana pra ficar rico? É, ó, faz o seguinte, me segue aqui, me segue aqui. Tá bom, tá bom, tá bom. E, ó, é o seguinte, eu tenho um desafio muito insano pra você e é muito legal. Que desafio, LG. Tá, tá vendo que aqui tem uma borda de netherrack e uns blocos de netherrack um pouquinho diferenciado, né? Não vai, não, volta, 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 volta. Ah, é, 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 beleza. Então, é o seguinte, o seu desafio é passar por todo o caminho e chegar até o fim e passar pelo bloco de ouro. Obviamente, essas netherrack normais são uma barreira, então você tem que passar por dentro, onde tem esses blocos aqui. Só que tem um problema, tem alguns locais, vamos tentar achar algum aqui, ó, pra você ver, ó. Bom, alguma hora a gente vai achar, mas pra cá eu lembro que tem, quer ver? Ó, aqui, ó, por aqui. Aqui, ó, tem alguns locais que tem blocos falsos. E daí tem um caminho pra você voltar e tudo mais, que é um caminho seguro, você não vai morrer nem nada do tipo. As minhas instruções são, sigam as tochas e as placas pra você voltar pro início. Só que lembra, você sempre tem que andar por esse bloco vermelho, não pode andar pela borda ou por fora. E daí, chegou no final, ganhou e eu vou estar cronometrando o seu tempo. Quer participar? Ah, quero, quero, quero sim, LG. Tá, e é o seguinte, obviamente eu vou pegar uma partinha do lucro pra mim, né? Porque, lógico, né? Mas, todo o dinheiro que você colocar, que as outras pessoas colocar, eu vou dividir numa parte bem boa e vou dar tudo pro ganhador e uma partinha pequena pra mim. Hum, beleza, beleza. E quanto que tá essa brincadeira aí, LG? Pô, cara, tava pensando em pegar três moedinhas de ferro de cada um, o que tu acha? Hum, interessante, interessante. Eu acho que vale a aposta. Então, pode mandar três moedinhas de ferro aí. Deixa eu pegar aqui, beleza. Toma aí, LG. Tá, então, quando você estiver pronto... Ah, vale lembrar, você não pode colocar bloco, não pode voar, não pode dar pulo duplo, escalar parede, só o normal. E você não pode utilizar o shift, tá? Nossa, tá bom, vai. É, peraí, é pra onde que eu tenho que ir? Pra frente? Ah, é só que esses blocos aqui, ó, estranho. Esse bloco é o caminho todo. Maio, calma aí, volta aqui pra cronometrar, né? Ai, desculpa. Biel, você tá pronto? Cara, tô pronto, LG. Então, a partir do momento que você pisar no bloco, o tempo vai ser cronometrado. Então, em três, dois, um, vai! Beleza, vou voar. Sem shift, hein? Pode correr, pode pular, só não pode usar shift. Tá bom, tá bom, tá bom. E aí, peraí, peraí, peraí. Ih, caiu, caiu. Mas pode continuar. Você volta o caminho lá, sobe a escada e continua, Abel. Vou pulando, vou pulando. Ó, você já tá continuando, você já tá continuando, né? Ó, 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 ó. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ih, não, 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 não. Bota tudo, bota tudo, bota tudo. Já foi mais de um minuto, eu acho, mano. Cara, você tem que levar em conta que se tendo bem na primeira parte, que teoricamente é uma partinha difícil, né? Você tá dificultoso na segunda só, e tá se tendo bem, cara. É, essa parte aqui é complicada. Ó, é aqui que tá me complicando. Tá, não pode shift, só pra lembrar. Aí, aí, aí. Aê! Boa, Abiel, boa, mano. Jogou muito, cara. Ó, eu não tenho esse tempo certinho anotado, mas tá aqui na tela. Depois eu vou comparar junto com o editor o melhor tempo de todo mundo e vai aparecer na sua caixa de correio. Não, eu entrego pessoalmente amanhã, pode ser? Beleza, então, LG, obrigado. É nóis, mano, boa sorte, tá? Valeu, valeu. Aí, agora é só a gente chamar outras pessoas. Você tá pronto, Raul? Tô. Então, hein, 3, 2, 1, valendo. Vai, boa sorte, vai, 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 vai. Ó, Raul, você tá indo bem, cara. Você não quer nenhum buraco até agora. Caraca, o Raul passou a sua primeira parte inteira. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu achei que tu ia passar tudo de primeira. Meu Deus do céu. Simplesmente insano. Vai, Raul, vai, Raul. Tempo tá contando, tempo tá contando, Raul. Vai, 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 corre, corre. Meu Deus, meu Deus. Eu tô simplesmente desacreditado, Raul. Eu tô simplesmente desacreditado. Eu tô muito desacreditado. Eu tô desacreditado. Parte 2. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Ele caiu, ele caiu. Ele caiu. O Raul empacou no final. O Raul empacou no final. Meu Deus, meu Deus. Raul, o seu dinheiro está em jogo, Raul. O seu dinheiro está em jogo. Ih! Ih! Ai, caraca, você fora. Sem querer. Ih! Acabou. Raul, como você pisou fora por penalidade, eu vou adicionar 5 segundos no seu tempo, editor. Pode adicionar 5 segundos no tempo dele total. E agora, Raul, basicamente, eu vou assistir os outros competidores jogarem. E quando eu saio o resultado, com o melhor tempo, eu vou pessoalmente na sua casa, caso de ser um ganhador, e entregar o seu prêmio, tá bom? Cara, tomara que eu tenha conseguido, mano. Nossa, que da hora, hein? Gostei. Nossa, você foi bem, Zé. Bem demais. Ai, eu caí 3 vezes, ah, que da hora. Não, não, você foi bem. Eu acho que em último você não fica, tá bom? Mas é isso, mano, é nóis. Valeu. Tá, Pedro, se você entendeu todas as regras. Tá, tá entendido. Então, só lhe resta uma coisa. Muita sorte. 3, 2, 1, vai! Corre, Pedro, se você pode correr pulando se quiser, só não pode apertar shift. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, o Pedro que dominou o jogo, o Pedro que não dominou, não dominou, não dominou. Pedro, você passou ileso pela primeira parte do desafio, mano. Você foi o único, você foi o único. Vai, Pedro, corre, corre, Pedro. Beleza, beleza. Mano do céu, mano do céu, eu deixei muito fácil essa primeira parte, não é possível. Cadê, cadê, cadê? Pedro, por que você não tá falando assim? Tá, primeira parte de novo. Você tá pensando muito, você tá pensando muito, Pedro, você tá pensando muito, Pedro. Não! Cadê a estratégia gamer? Cadê a estratégia gamer? Siga as tochas, siga as placas. Cara, eu tô levando muita sorte. Corre, Pedro, corre, Pedro. Você vai ficar atrás do Nerding House? Interrogação? Não sei, não sei, você vai descobrir em breve quando você passar ou quando você não passar. Ih, 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 ele passou, ele passou, ele dominou a estratégia. Yes! Mano do céu. Tá, isso foi o melhor tempo. Eu vou te dizer uma coisa, eu não sei quem foi melhor, se foi você ou o House, mas o House, ele pisou na Denderhack, então ele tinha uma penalidade de 5 segundos extra. Eu não sei quem ganhou ainda, o editor tá colocando na tela aí o tempo seu, então eu só vou descobrir depois. Bom, caso você tenha ganhado, amanhã eu apareço na sua casa e te entrego o seu prêmio, tá bom? Beleza, valeu, mano. É nóis, mano. Tchau, boa sorte. Agora, eu só preciso esperar o vídeo ficar pronto, que os editoros vão entregar, vê quem ganhou e amanhã a gente passa a entregar o prêmio de alguém. E, obviamente, eu vou tirar uma parte de lucro pra mim. Então, esse minigame foi um sucesso. Vamos ver se a gente faz mais, mais amanhã. Tchau, mano.